Levada, samba e pagode número 2, para andamentos moderados e rápidos. Quadradinho de Dó maior. Levada dividida em 3 partes. Primeira parte. Segunda parte. E a terceira parte, que vai vir a substituir a primeira parte nas repetições da levada. Vou fazer lentamente a levada nos acordes Dó maior e Sol 7. Depois vou fazer na velocidade original. O importante dessa levada é sempre manter a mão direita em movimento. E aí E aí Obrigado.